Tal como em Portugal, também no Kosovo se escolhe este domingo um novo governo. As urnas abriram às sete horas locais, eram seis da manhã em Lisboa. Quase dois milhões de eleitores foram chamados a votar num país marcado pela corrupção e pela necessidade de um acordo de paz com a Sérvia, exigido pela União Europeia e pelas Nações Unidas. O Partido Democrático do Kosovo, o de Kadri Veseli, é o maior partido da coligação até há pouco no governo. O PDK de centro-direita surgia na linha da frente das sondagens, mas atrás de outros dois partidos, até aqui na oposição. Um deles, a conservadora Liga Democrática do Kosovo, com uma mulher como cabeça de lista. Vyoza Osmani pode mesmo vir a ser a surpresa e tornar-se na primeira mulher a chefiar o Kosovo, um país independente apenas desde 2008 e de maioria albanesa. Também na frente das sondagens estava o Partido Nacionalista de centro-esquerda, Vete Vendosia, beneficiando da desilusão do povo com a coligação tripartida desfeita em julho passado, após a demissão do primeiro-ministro Ramos Aradinei. As previsões apontam ainda para a necessidade de um novo governo de coligação no Kosovo.